Olá a todos, sábado, março, 21, estamos aqui em total quarentena, corona, covid-19, né, o vírus, mas vamos falar de cerveja, né, que sempre tem uma nova pra experimentar. Essa aqui agora é de Portland, Oregon, é uma IPA, né, 6.2, tá, IBU 64, o rótulo é lindo, tem esse tipo um husky siberiano com uma arte muito bonita, muito interessante. Essa cerveja é uma cervejaria de Portland, né, chama Breakside, a cerveja chama Wanderlust, né, bem interessante a tampinha, lembra a Skol aí no Brasil, né, interessante, muito bacana, uma cor bonita. Essa cerveja só vem em garrafa ou em barril, vamos ver, essa cerveja, ela tem cinco, cinco hops diferentes, cinco lúpulos diferentes vão nessa aqui. Uma espuma bonita, bem branca, uau, o citrus, a laranja realmente vem pra caramba, fantástico. Denk, como diz aqui nos Estados Unidos, denk, denk é uma cerveja cor patona, forte assim, né, bonita, cor linda, dourada, tranquila, vamos ver. Hum, uau, hum, hum, refrescante, mas ao mesmo tempo que ela tem corpo, um amargo prazeroso, uma cerveja muito boa de tomar, bem feita, clara, passa bem no paladar. Hum, amarguinho bem de leve dos lados assim, pra quem é acessível a cerveja amarga, não vai gostar, mas pra quem gosta de cerveja amarga, essa aqui tá, tá no ponto, tá meio leve, né, cinco lúpulos, Mosaic, Amarillo, Simcoe, Cascade, Summit, cinco hops diferentes, lá do Northwest, né, aqui dos Estados Unidos, lá de Portland, ganhou muitos prêmios, ela ganhou prêmio na Europa, ganhou prêmio na Austrália, é uma cerveja que merece sim, viu, olha, garrafa, garrafa, né, bacana, bonita, garrafa, hum, essa é uma que dá pra abrir e curtir bem, batendo um papo, muito boa, uma delícia, ó, saúde a todos, saúde a todos, saúde a todos aí em quarentena, hein, um abraço forte aqui de longe, agora não vem visitar não, é melhor ficar cada um no seu canto, mas quando puder, te visita e dá um abraço forte, saúde a todos.